Bom dia pessoal, meu nome é Admilson e você está no canal Folha Verde Hoje nós vamos estar passando para vocês aí pessoal, mais um vídeo de estaquia de frutífera Onde você consegue enraizar a frutífera a qualquer custo Então nesse canal aqui nós trazemos um vídeo mais resumido, um vídeo maior, um vídeo mais detalhado Beleza? Se você é uma pessoa apressadinha, eu recomendo que você saia desse vídeo Que você vai procurar algum vídeo Nutella que tem aí na internet que te ensina a fazer só bobagem Beleza? Você perde muito tempo assistindo a esse tipo de conteúdo Nosso vídeo aqui é para pessoas que estão realmente interessadas nesse tipo de conteúdo E que querem enraizar galhos a qualquer custo, beleza? Então pessoal, o vídeo de hoje nós vamos estar passando para vocês um enraizamento incrível de frutíferas Vamos estar pegando galhos agora, vamos ensinar vocês como tirar galhos, como fazer todo o procedimento Para você ter aí, do outro lado aí, um super de um enraizamento com galhos produzindo frutos em apenas um ano Esse método é válido para quase todas as frutíferas E para ser mais legal, a frutífera tem que ser uma frutífera que produz frutos Para você estar tirando vantagem disso, beleza? Então se você já gostou da chamada do vídeo, dá um like, comenta, compartilha aí Vem comigo e assista o vídeo até o final, beleza? Aqui no final do vídeo vai ter aí uma dica valiosa, beleza? Vou ficando por aqui, vem comigo pessoal Então vamos lá pessoal A planta que nós vamos estar fazendo aí, o corte aí desses galhos Dessa planta aqui, ó Isso aqui é um abacateiro pessoal Esse tradicional Muito saboroso, muito bom É uma planta que no canal já tem vídeo falando dela Nós já fizemos outras estaquias, outras experiências Então você pode ver aqui, ó Ela produz muitos frutos e você pode ver que é uma planta pequena É uma planta que cresce muito Mas você pode estar fazendo com qualquer porte de planta aí De qualquer tamanho que seja, que vai funcionar Essa planta já produz, então a produção dela vai ser antecipada Com um ano nós vamos ter frutos Então faça o corte sempre na junta aqui da planta, ó Eu vou estar fazendo alguns cortes aqui Em alguns galhos Isso aqui também, ó, na junta Eu vou estar fazendo alguns cortes Estou com a monçola, então não tem como cortar aqui agora Mas é só cortar na junta De um palmo, um palmo e meio, dois palmos no máximo Então eu vou fazer isso aqui Daqui a pouco eu volto para estar mostrando a vocês, beleza? Então vamos lá pessoal Estou aqui de volta Já fiz a colheita dos galhos Galhos de um palmo, um palmo e meio Dois palmos no máximo Estou debaixo da árvore aqui ainda, ó Estou debaixo dela Já fiz, já poda as folhas ali E o que é que acontece? Vamos agora para o estúdio Para lá a gente dar continuidade A esse projeto, beleza? Voltando aqui Nós estamos aqui com duas plantas Do abacatilho já enraizada São duas plantas que nós temos aqui Uma planta jovem Uma planta de três meses de vida Todas as duas Esse procedimento foi feito organicamente Um arraizamento bem legal Nós não estávamos mais mostrando Esse tipo de De vídeo Porque nós perdemos muita planta Toda vez que nós tivemos Que está mostrando raízes a vocês Nós tivemos vários outros comentários Vamos estar trazendo de novo Para estar mostrando realmente Que funciona Então nós temos aqui Uma planta que Foi feita pelo procedimento Que nós vamos estar apresentando hoje No canal É um procedimento novo E que você vai ter aí Vantagem nisso Lembrando a vocês que A vantagem de plantar a planta Por galho E por semente Se você não entende É porque por semente Você vai levar em torno De oito anos Para colher a primeira safra da planta E você fazendo Por esta aqui No método que a gente Vai estar passando aqui Para vocês hoje Esse tempo é reduzido Para em torno de um A dois anos Dependendo da frutífera No caso Abacateira aqui Com um ano Você já consegue tirar Aproveito disso E tirar as suas frutíferas Aí Plantada em vaso Beleza? Vamos lá Para a gente fazer Esse procedimento Dar certo Nós vamos precisar De dois produtos E você não vai gastar Quase nada para conseguir Que é esse produto aqui Isso aqui é um bio Para radiadores Produto para carro Mas nós não vamos utilizar ele Para estar fazendo Nada para carro Eu não vou estar mostrando Na embalagem Aqui de frente Vocês podem ver O papel branco aqui Por que? Porque Nós não estamos sendo pago Para estar fazendo propaganda Nem também Que está mostrando Marca de produto Nenhum Para vocês não pensarem Que a gente também está fazendo Propaganda de produto Beleza? Então vocês Só comprar Essa aqui Isso aqui custou Doze reais Tem de nem menos Você pode comprar Precisa disso Você precisa também De limão Aqui no caso Uma rodela de limão Já é o suficiente O que é que você vai fazer Com isso? Você vai precisar Do copo com água Agora Copo com água Esse copo com água Você também pode comprar Uma água Mineral Ou se Se sua água Não for uma água Muito contaminada Não tiver muito cloro Também é possível Que você faça Com essa sua água Beleza? Então o que é que acontece? Nós vamos pegar aqui Esse produto E vamos estar adicionando Uma tampa Dessa daqui Dentro desse copo Com água Não precisa O copo Está Cheio Até em cima E o limão Pessoal A gente vai acrescentar Algumas gotinhas Pronto Isso aqui Já é o suficiente Você mexe Mexe que vai fazer A reação química Para fazer Que o galho Venha enraizar Então vamos pegar Aqui agora O próximo passo Você deixa descansar Isso aqui Para aproximadamente Cinco minutos Deixa descansar Depois de descansar Cinco minutos Você tem que vir Para o próximo passo Que a gente vai estar Mostrando agora Beleza Eu estou aqui Com três galhos Que isso foi feito É a colheita Aí dos galhos Três galhos Que estão na fase Bem legal Estão na fase vegetativa Esse aqui Está na fase Já lenhosa Esse outro aqui Na fase é baixo É que você precisa Saber dos galhos Você tem que saber Que o galho Você não pode Colocar ele De cabeça para baixo Se você coloca De cabeça para baixo Ele morre Não precisa raspar Aqui embaixo Por que não precisa raspar Porque a raiz Cresce No caule Aqui ó Ela cresce Aqui em cima Ela não cresce Por debaixo Então muitas pessoas Tem que ensinar Você a fazer isso aí E acaba dando errado Beleza? Os galhos Tem que ser colhidos No mesmo dia Ou pode ser De um dia para o outro Pode ser De um dia para o outro Caso você tenha Deixado ele Dentro da água Um jornal molhado Deixar ele De uma bolsa Com água Alguma coisa assim Se for um galho Que tenha ficado No sol Ele não vai funcionar Também Beleza? Então o que é Que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o produto Que a gente já aprendeu Como fazer E vamos estar Crescentando Esses galhos Aqui Né? Ó O que vai acontecer? Você vai deixar Esses galhos aí Pessoal Por aproximadamente Meia hora No mínimo Meia hora Também não pode Passar muito Do tempo Porque Senão o seu galho Pode acontecer No solo Então isso não é legal Então vamos estar Deixando aqui Descansar Vamos falar um pouco Agora do substrato Do vaso Que você vai precisar Também Para fazer com que Isso venha a funcionar Beleza? Beleza Nós já estamos Aqui com um vaso É um vaso Que nós Compramos Um vaso De 3 litros No mínimo Você pode estar fazendo Pode se fazer Com garrafa pet Copo descartado Do grande Também Então pode se fazer Em lata Lata Alumínio Isso não é legal Substrato Que tem aqui dentro Pessoal É um substrato Que a gente mesmo fez Mas você pode optar Por comprar Se quiser Se você quiser comprar É só terra vegetal E areia de construção 500 gramas De terra vegetal Para de 100 A 200 gramas De De Areia de construção Área de construção Vai fazer com que O solo Não fique compactado Fica sempre Solto Só assim A preta consegue Absorver mais Os nutrientes Da terra E assim A oxigenação Da raiz É maior Facilitando com que Ela cresça mais rápido É muito importante Isso Precisa ter Drenagem Embaixo Furo Também Drenagem Pode ser Cobrir Britas Castalinho Ou agilha Expandilha Deixa eu estar Virando aqui Embaixo aqui Sem querer Então veja bem Se você for querer Está fazendo O substrato Organicamente Aqui no canal Tem uma lista E previsto Se não for Nesse canal No nosso Outro canal Ensinando você A fazer Só terra Para estar aqui Beleza Você só clicar Aí horta e plantio Ou folha verde E Adubação Como fazer terra Que vai estar mostrando Aí uma playlist No youtube Beleza Então feito isso aí O que a gente vai fazer Nós temos aqui Já O procedimento Aqui ó Que a gente deixou Por meia hora O que é que acontece Eu vou estar escolhendo Um galho aqui agora Para estar fazendo isso Então eu vou estar Pegando esse galho aqui O macho Tá fazendo aqui Ó Fizer aqui Vou pegar esse galho aqui E vou enfiar aqui dentro Ó Deixa eu enfiar ele bem legal aqui Você tem que ter Uma só calma Você não pode também Enfiar E deixar ele solto Ele tem que ficar bem firme Bem firme mesmo Pronto Feito isso aqui ó Deixa eu apoiar ele Para ele ficar Em uma posição Bem retinha Eu gosto que o galho Fique retinho Muito Pronto Feito isso aqui Acabou O que é que você vai fazer Você vai guardar Lembra você Que dentro do solo Tem que estar De pelo menos De 2 a 3 dígios Para dentro do solo Beleza Para criar de raiz É Um ponto bem legal De raiz Que pode se criar Eu feito isso aí Pessoal Guarda Não tem mal o que fazer Evita Estar tirando o vaso Num local Para o outro Com frequência Se você faz isso Não vai vingar Não vai nascer A planta gosta De ir para isso Você fica lá Quietinha Beleza As brotações Do galho São as primeiras Que vão vir Geralmente as pessoas Quando vê o broto Aparecendo Fica muito feliz Acaba tocando na planta Ou mudando o vaso Num local Para o outro E a planta Acaba percebendo Isso aí E morrendo Então quando Você vê nascendo A brotação Do broto Deixa a planta Lá do mesmo jeito Continua fazendo O que você sempre faz Que vai Seguindo em diante Se o galho Ficar verde E não secar Quer dizer Que está dando certo Se ele secar É porque não vai funcionar Então é importante Que você for fazer Se você faz Duas, três Ou plantas Porque algumas Podem não ser Que funcionem Beleza Então feito isso aí Pessoal Guardou tudinho É só esperar Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês tiver gostado Vocês clica no gostei Se vocês puderem Comentar Compartilhar Com pessoas Que precisam Ver esse vídeo aqui Pessoas que não tem espaço Moram em apartamento Varando Quer plantar Quer produzir uma árvore Uma árvore frutifera Em vasa Produzindo frutos Esse vídeo Essa pessoa precisa ver Então compartilha Beleza Fiquem com Deus E até a próxima